Olá pessoal, bem-vindo à terceira parte da nossa lâmpada série. Agora, você já está vendo a lâmpada série montada e nós vamos ver a lâmpada funcionando. Então observe, ficou uma montagem interessante, a caixa ficou relativamente pequena. Fiz todos aqueles cortes para colocar o display do nosso vatímetro, as chaves. Aqui em cima ficou o disjuntor. Ele fica em uma posição prática porque você está mexendo com ele aqui. Então qualquer problema se desarma, eu rapidamente rearmo ele aqui. Aqui atrás fica a tomada. Está vendo? Ficou a tomada com os portas fusíveis aqui. Muito bem. Então as chavinhas aqui, eu até coloquei aqui lâmpada série, liga e desliga, 50 watts ou 150 watts, que vai ser as lâmpadas. E série ou direto. Então vamos dar uma olhada aí, vamos ligar ele. Observe aí. Inicialmente você está vendo no display, 0 watts. Não está consumindo nada, eu não liguei nada. E a chave tem aqui série direta, ela está na posição neutra. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar uma carga qualquer. Pode ser, imagine que seja um aparelho de som, alguma coisa que chegou aí na sua oficina. Liguei e agora eu coloco para série. Observe que já deu uma leitura ali no nosso display, né? Vamos ver se focaliza bem. E agora eu percebo que como a lâmpada é de 50 watts, potência nominal, né? Está na chave de 50 watts, está dando menos que 50 watts. O que isso significa? Que não tem um curto na alimentação da entrada desse equipamento. Imagine que seja um amplificador, um rádio, alguma coisa que você esteja consertando. Então eu vou acionar a chave para 150 watts. Então veja que agora eu coloquei as duas lâmpadas em paralelo. Não atingiu 150 watts, esse aparelho não está em curto. Portanto, eu posso agora colocar a chave de série para direto. Então eu vou abaixar aqui para o neutro e apertar o contato momentâneo. Aquela para baixo é contato momentâneo. Então essa é a potência que está sendo consumida agora pelo aparelho. Aproximadamente 25 watts, 24 watts. É o que eu liguei aqui agora para fazer um teste. Vamos supor que estivesse em curto. Veja um detalhe, né? Nós não estamos vendo a lâmpada. Veja que ficou uma coisa compacta. Ficou uma montagem bem melhor do que a gente vê por aí no YouTube, né? Uma coisa que é simples. Não é complicado de fazer. Eu fiz isso em um dia, essa montagem. Então vamos fazer um outro tipo de montagem agora. Vamos ligar o aparelho imitando que algo está em curto. Tá ok? Vamos lá. Muito bem. Liguei um aparelho agora que estaria em curto. Então eu vou ligar o equipamento. Já que eu liguei ele. Agora eu vou passar a lâmpada para a posição série primeiro. Veja que iluminou. Acendeu a primeira lâmpada. E olha a potência. Quase 50 watts. Isso aí é um curto circuito. Porque quando a gente fala 50 watts numa lâmpada, isso é a potência nominal, tá? É o que vem escrito na lâmpada. Mas não existe aquela precisão de 1%. Há uma variação grande em potência numa lâmpada, né? Então eu sei que aqui está já perto de 100% da minha lâmpada. Eu vou passar para 150 watts aqui a lâmpada agora. Veja. Aumentou. Aumentou. Está ali, ó. Perto de 140 watts. Que são as duas lâmpadas que eu coloquei ali. Então, eu sei que como está consumindo 140 watts, a potência nominal era 150. Mas, como eu já expliquei, as lâmpadas não dão exatamente 100 watts. Não é o que está escrito na lâmpada que é a potência real. Então, eu já fiz um teste. As duas lâmpadas dão 140 watts mesmo, tá? E isso eu já sei, então, que é um curto. Uma coisa interessante que você deve ter notado. A caixa é plástica. Aí você vai falar, as lâmpadas não vão derreter a caixa? Bom, as lâmpadas eu coloquei aqui na lateral, por dentro. E a parte de cima aqui da caixa, eu coloquei uma fita de alumínio. Já viram falar de reballing? Reballing é aquele serviço que tira aquelas esferas. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Isso aqui, ó. Imagina quando você vai tirar um chip desse aqui. Então, você tira e tem umas esferas muito pequenas aqui. Então, toda vez que você vai fazer uma solda de uma placa, a gente protege isso com uma fita de alumínio, para refletir calor. Então, eu coloquei, essa fita é uma fita adesiva de alumínio. Eu coloquei essa fita aqui em cima, na caixa. Então, ela, apesar da caixa esquentar, na verdade, a caixa você percebe que ela é cheia de aberturas de ventilação. Então, a fita de alumínio não vai deixar derreter a caixa, porque ela vai refletir esse calor. E óbvio que isso não é para utilizar como abajur, né, pessoal? Isso aqui é para a utilização de poucos segundos. Você liga, vê que está em curto, e não adianta deixar aceso. Desliga e vai procurar onde está o curto-circuito. Certo? Vamos fazer isso de novo. Então, por exemplo, eu tenho... Inicialmente, eu deixo tudo desligado, ligo a lâmpada série, deixo a lâmpada em 50 watts, e passo aqui a chave para série. Deu lá os quase 50 watts, passo para, por exemplo, a carga maior, ligo as duas lâmpadas, deu 140 watts, pronto. Não adianta deixar aceso, porque... Está um curto. Já vi que isso tem um curto-circuito aí. E aí, é o que eu falei, você vai abrir o equipamento, vai procurar. Depois, você achou o defeito, aí tem toda a técnica, né, de você localizar o defeito. Vamos supor que seja um amplificador, tem um transformador. Inicialmente, o que a gente faz? Para saber se é o primário ou secundário, ou a fonte, o circuito da fonte, a gente desliga o secundário primeiro. Desliga o secundário e liga de novo. Se deu o curto de novo, então é o primário ou secundário, aquele transformador está com defeito. Se quando a gente desliga o secundário, o curto sai, então o curto está do transformador para frente. E aí, você vai fazendo sua análise de defeito. Certo? E é isso aí, pessoal. É prático. Viram que ficou uma montagem muito interessante. Não teve grandes problemas. Mas eu usei aqui furadeira para abrir a furação aqui, das três chavinhas. Aqui eu fiz um rasgo com uma serrinha, uma serra, aquela serrinha amarela, né? E só. Foi muito simples. O disjuntor eu liguei aqui, fiz um rasgo também, e prendi ele pela lateral. Não usei trilho, não. Até vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Imagine que vai dar um curto-circuito. Olha o que aconteceu. Vou desarmar o disjuntor com a mão. Pronto. Aí apagaria a lâmpada. Tá bom? E ficou prático a posição aqui. Não atrapalhou nada. Os dois fusíveis atrás também. Algumas modificações que eu faria seria o seguinte. Eu não colocaria dois fusíveis, próxima montagem que eu fizesse, colocaria um só. Porque o disjuntor está numa linha, o fusível eu colocaria na outra linha. Seria o suficiente. Outra coisa que eu faria seria diminuir a bitola do fio, produzir 3 por 1,5 ali no cabo de alimentação. Um pouco exagerado, 3 por 1,5. Como o disjuntor é 6 amperes, tranquilamente, 3 por 1 daria muito bem para isso aqui. Podia reduzir a bitola do cabo ali. E só isso. O resto, acho que ficou tudo legal. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal. E dá aí a sua curtida, dá a sua opinião. Ajude a divulgar o nosso canal aí. Tá ok? Obrigado.